E o MS Taubaté Fumvique doou uma camisa autografada para a Feira da Fraternidade de Pindamonhangaba. Esta camisa foi de grande ajuda. E o presidente da feira deste ano ressaltou a importância que esta doação teve para os alunos da APAI. Então, a doação do Locarelli foi muito importante, pois não só pelo lado financeiro, foi a rodada mais disputada e ficamos muito felizes que saiu para um garoto que é apaixonado pelo vôlei, mas também pelo lado humano, pelo lado psicológico, que ele, como sempre, mostra ser uma pessoa de extremo coração, uma pessoa muito compenetrada, não só no esporte, mas nas causas sociais, mostra ser um brasileiro nato. Muito importante, estes exemplos que eles dão servem para todos, para todos. Se todas as equipes se conscientizassem disso e passassem a ajudar, quanto não contribuiria para essas causas sociais, né? E isso para as equipes é muito simples, que você vê, as equipes usam um jogo de camisa por jogo. Então, assim, é uma coisa tão pequena para eles e que pode ter um significado tão grande. Então, assim, é uma coisa tão grande.